Oi pessoal, eu já ensino aqui pra vocês como se ativar ou desativar o contador de notificações pessoal Bom, pra você que não sabe o que é o contador de notificações Basicamente esse ícone aqui ó, que fica acima de algum aplicativo seu Contando quantas notificações há no seu aplicativo pessoal Caso, no meu caso aqui ó, eu tenho apenas uma notificação aqui no Google Caso eu tenha duas notificações, vai aumentar esse númerozinho E eu vou ensinar pra vocês como ativar ou desativar esse ícone pessoal Bom, eu vou estar utilizando aqui pra exemplo no vídeo um S23 FE da Samsung pessoal Bom, primeiramente você vai ter que vir aqui ó, nas suas configurações E procurar por tela inicial pessoal, você vai procurar aqui ó, tela inicial Aqui você vai clicar na sua tela aqui ó, vai arrastar um pouco aqui pra baixo No caso, você vai vir aqui ó, selos nos ícones de aplicativos Essa opção aqui ó, você vai procurar, você pode dar um toque nela caso você queira E aqui pessoal, você basta desativar essa chave Como vocês podem ver aqui ó, o ícone que estava no Google já foi removido Caso eu venha aqui novamente, ativa esse selo Já vai retornar aqui a nossa função pessoal Bom, o vídeo é basicamente esse, espero que vocês tenham entendido Eu tenho ficado em um tipo de dúvidas e até um próximo vídeo pessoal